Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje damos continuidade a nossa saga no Valorant. É isso mesmo, hoje é dia de conhecer mais um novo agente. O agente de hoje vem direto do Reino Unido e é um dos agentes mais queridos da galera aí que tá jogando esse beta fechado. Ele tem duas flashbangs, tem uma parede de fogo, o ultimate dele volta no tempo, é muito parecido com o eco do nosso League of Legends. Eu vou explicar tudo certinho pra vocês desse agente que é muito divertido de jogar. Então, deixa o like, se inscreve no canal e sejam muito bem-vindos ao Conhecendo Phoenix. Vamos lá então pessoal, estou aqui com o Phoenix na tela. Primeiro vou falar um pouco das habilidades, já já eu mostro todas com o gameplay pra vocês. Primeiro que ele é um duelista, muito parecido com a Jet, que foi o nosso último vídeo. Então, ele é muito bom pro 1x1, pro duelo, pra abrir espaço no mapa, pra ganhar os duelos e deixar espaços ali no bomb. Então, se tem dois defendendo um bombear, ele vai matar um, vai ganhar informação. Então, ele é um campeão, um agente. Eu costumo de falar campeão, um agente muito bom pra esse tipo de confronto, esse tipo de embate aí rápido. Sua primeira habilidade é a Curveball. Curveball é uma flash, né, uma granada de luz que vai deixar os inimigos cegos. E como ela funciona? Ela, você não tem como jogá-la pra frente. Ela só pode ser utilizada pra esquerda ou pra direita. Ela faz uma curva aí. Então, você vai apertar o botão, ele vai puxar a granada na mão. Se você apertar o botão esquerdo pra jogar, ela vai pra esquerda. Se você apertar o botão direito, ela vai pra direita. Então, é bem simples. Quando ela estoura, todo mundo que vai olhando pra ela, fica cego. Então, é muito forte pra você poder... Ao invés de dar a cara pra descobrir se tem alguém, você joga a granada e aí entra. Porque se o cara estiver ali, ele vai estar cego. A segunda habilidade dele, a habilidade que tá no E, é a Hot Hands. Mãos quentes aí. Literalmente, a mão dele fica pegando fogo. Uma energia de fogo ali. E ele joga. Onde esse fogo cair, vai virar uma molotov, né? Granada de fogo no chão. Todo mundo que estiver em cima vai tomar dano. Vai perder vida. O interessante dessa habilidade é que, além de causar vida pros adversários, ela cura o Phoenix. Então, se você está de Phoenix e sobe, né? E passa por cima dessa granada ou fica em cima dela, ela vai te curar. Então, ela vai recuperar toda a sua vida enquanto causa dano nos adversários. É muito boa. A terceira habilidade do Phoenix é o Blaze. Blaze é uma parede de fogo. Literalmente, a mão dele de novo começa a pegar fogo. Você escolhe uma alha e joga a parede de fogo reto assim. E aí, ele sai um campo, uma parede, onde quem está de um lado não pode ver quem está do outro. Quase como uma smoke. Porém, ela causa dano nos adversários que chegam perto. E ela cura o Phoenix. Então, também é muito importante. Se você quiser se recuperar, faça a parede. Fique pertinho dela. E ela vai recuperar a vida do Phoenix muito forte também. O ultimate do Phoenix aí é um dos ultimates mais divertidos desse jogo. Como funciona? No lugar que você estiver, na hora que você apertar o X, aqui no meu é o X, pra usar o ultimate. O Phoenix vai fazer uma cópia dele. Então, o seu personagem fica parado naquele lugar. E essa cópia, você tem alguns segundos. Se não me engano, são oito segundos pra você andar e fazer o que você quiser no mapa com esses oito segundos. Se você eliminar adversários, você pega o abate mesmo. Tudo que você fizer no mapa, conta. Porém, quando acaba esses oito segundos, ou quando você morre, ele volta com essa cópia pro verdadeiro e você continua vivo. Então, ela é uma habilidade muito forte pra você checar lugares, abrir bombes sem precisar se expor, sem precisar morrer. É uma habilidade muito, muito forte que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar, então, com a sua parede de fogo. Tá aí, ó. Você aperta. Ele deixa a mão assim, né? Com a parede pegando fogo. Você escolhe um lado, ó. E ele joga. E ela vira a parede de fogo. Se você estiver perto, tá aparecendo healing ali, ó. Tá vendo? Tá me recuperando. E ela acaba. Ela não dura muito. Mas o interessante dela, ó, é que você não vê o outro lado, tá vendo? Mas você pode passar. E se os inimigos passam, eles tomam dano. Então, é uma habilidade muito forte. Tudo bem que não dura muito tempo. Né? Outra curiosidade dessa habilidade é que você pode fazer curvas com ela. Ó. Você pode escolher um lado e arrastar. E aí ela pode fazer uma curva. Ah, eu quero jogar ela pra travar esse lado aqui, ó. Pá. Faz uma curvinha. Ou então eu quero passar pra lá com ela fazendo uma curva, ó. Pronto. Você faz outra curva desse lado aqui. Ela não é uma daquelas habilidades que vai muito longe, né? Não é muito longa. Mas ela é uma habilidade bem forte pra você ganhar espaço no mapa. E de novo, ó. Não quero enfrentar alguém que esteja aqui. Beleza. Joga a habilidade aqui e passo. E aí consigo ganhar espaço no mapa. Pra ir pra cima de outras pessoas em outro lado do mapa. É uma habilidade muito forte. Mais uma utilização dela aí fazendo curva pra vocês. Só lembrando, pra ela fazer curva, você não pode só clicar, né? Se eu só clicar, ela não faz... Ele vai reto. Pra ela fazer curva, você precisa clicar, segurar e arrastar. Né? Pra ela fazer a curva pra onde você quer. Aqui, vamos supor que eu quero que eu faça, sei lá, uma curva pra lá. Né? Então eu clico, seguro e arrasto. Aí ela faz a curva pra lá e fecha essa área do mapa pra eu poder passar. Então, lembrando, clicar, segurar e arrastar. Outra habilidade dele, então, é a flashbang. Tá aí, ó. Ele pega essa granada de fogo na mão. E aí, botão esquerdo do mouse pra esquerda, botão direito pra direita. Botão esquerdo pra esquerda. Botão direito pra direita. Lembrando que você não tem como fazer ela ir mais longe. Então, vamos supor que eu tô aqui. Não tô na distância certa, tá vendo? Ela vai bater na parede e vai se descegar. Você precisa estar mais pra frente, pra que ela passe. Não tem como eu, daqui, jogar ela lá dentro. Nem se eu segurar o botão. Nem se eu tentar fazer assim, dar uma arrastada. Tá vendo? Se eu, sei lá, fizer alguma coisa. Não vai, não vai. Se eu pular... Ela não vai mais longe. O máximo que eu posso tentar fazer é trocar ela pra cima, pra algum lugar, ó. Mas ela não vai mais longe que isso, tá? Então, fique bem ciente. Por exemplo, tô aqui. Quero chegar o cara. Segou. Entrou, atirou. Então, quero chegar pra esse lado aqui, ó. Segou. Opa, entrou. Atirou. É uma granada bem forte. Você pode ter duas cargas durante o mapa. E como vocês viram, ela cega muito tempo. Por muito tempo. É muito forte. O E dele é bem simples, né? É uma granada incendiária. Então, jogou. Pegou fogo. Certo? E ela tem essa peculiaridade, junto com a barreira de fogo dele, que ela cura. Então, inimigos em cima tomam dano. E se você, Phoenix, estiver em cima, tá escrito ali, ó. Healing. Ela cura. O Phoenix também é muito forte, essa granada incendiária. O Ultimate dele é uma das habilidades mais legais. Então, vou tentar explicar, porque ela é meio difícil de entender. Quando você usa... Tá vendo? Criou uma cópia aqui. Um... Sei lá o que é isso. Um portal. Tá vendo que tá escrito Running It Back? Durante todo esse tempo, eu posso fazer o que eu quiser no mapa. Quando o tempo acabar, eu vou voltar pro lugar onde eu usei o Ultimate pela primeira vez. Entendeu? E tudo que eu fizer enquanto eu estou ultado, se eu matar alguma pessoa, se eu usar e plantar Spike, tudo que eu fizer, defusar, vai valer. Eu só volto pro meu personagem mesmo se eu morrer ou se o tempo acabar. E aí eu volto pro meu personagem. Então, é bem importante você saber a hora de utilizar essa Ultimate. O único ponto fraco dessa Ultimate é que ela fica com essa marca. Então, se o inimigo tá vindo aqui, ele viu essa marca, ele sabe que você vai voltar. Na hora que acabar o tempo que você morrer, tem uma animaçãozinha na volta, que é do Phoenix arrumando aí o casaco dele. Nesse tempo, você já tá vulnerável a ser eliminado. Então, se o adversário estiver mirando, ele espera sua Ultimate acabar e te mata quando você volta. Por isso, o ponto de iniciação da Ultimate tem que ser muito bem escondido e muito bem utilizado. Bom, aí você me pergunta, e como jogar com o Phoenix? Qual é a função dele? Ele é um duelista, mas ele é o primeiro a entrar, não é? Geralmente, quando eu estou vendo e acompanhando os duelistas, como o Phoenix e a Jet, eles são sim os primeiros a entrar, os primeiros a dar a cara, os primeiros personagens a criar os combates e criar o espaço. Enquanto alguns controladores vão colocar smokes, então vamos supor que um Brinson coloque uma smoke ali. Está de Phoenix, você não quer dar a cara pra esse lado? Você precisa descobrir o que tem. Você pega, joga uma flecha e pá, pá, se não tiver ninguém. Beleza. Aí, ah, eu quero passar pra olhar o céu, mas não quero tomar, não quero tomar do bombe ali. Joga a parede, passa, olha o céu, o bombe aqui tá fechado. Ganha espaço com ele. Parta para o duelo, entendeu? Ou então, vamos supor, ah, sobrou um 2x2. Eu quero descobrir se tem alguém no bombe. Tá bom. Ulta e vai. Vai descobrindo, vai ganhando seu espaço. Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui, morri. Tá, tá dentro do bombe. Aí vai acabar o seu ult, você vai voltar no tempo, vai voltar pra parte de trás. Você ganhou informação importante pra criar a sua jogada. Os duelistas, principalmente, são personagens que ganham muita informação, né, dando a cara. Correndo o perigo, correndo o risco ali de serem eliminados. Por isso, eles têm habilidades que fazem com que você consiga prejudicar os adversários pra poder eliminar e ganhar vantagem dentro do jogo. A molotov dele também é muito importante pra você ganhar espaço. Ah, eu acho que tem alguém ali, o pessoal chama de céu, né? Eu acho que tem alguém ali no céu. Tá bom. Joga lá, ó. Pronto, tá pegando fogo, o cara não pode escapar. Tá pegando fogo, bicho. E aí você pode entrar pra colocar a sua spike aqui. Ou defender mesmo, né? Ah, colocou a spike lá no fundo do bombe. Tá bom. Toma a molotov na fuça, né? E o cara vai ter que se posicionar de uma maneira diferente. Ou então, ah, eles estão vindo, eles vão entrar. Eu não quero deixar eles entrarem, tá bom? Joga a parede de fogo aí, ó. Pronto. O cara não vai ter visão, vai ser difícil dele passar. Se ele passar, ele toma dano. Então, tem diversas maneiras pra você jogar de Phoenix aí. Tentando criar espaço no mapa. Tentando criar não só espaço no mapa, mas vantagem pro seu time com as eliminações. Bom, galera, é isso. Curtiram o eco do Valor? Aí, o Phoenix é um campeão muito divertido de jogar. Um agente muito divertido de jogar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de experimentar no dia 5 de maio, quando eu lançar o beta aqui no Brasil. Só lembrando que no dia 5 eu vou fazer muita live a partir do dia 5 também. Já estou fazendo na twitch.tv barra tixinha 2. Mas a partir do dia 5, lá no meu canal, com o beta brasileiro. Pim de baixo, jogando com uma galera. Vai ser bem divertido. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. De deixar o like, que é muito importante pra divulgação aí dessa série. Divulga a série pros seus amigos. E é só isso. Muito obrigado. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui.